Galera, curtiram aqui o cenário, um pouco mais de baixo, diferente aqui, o ângulo que a gente tá gravando hoje? É porque treino de sit-down, eu confesso que eu não sou um grande amante do sit-down, mas eu gosto, gosto um pouco, sem fazer essa manobra aqui, que pelo menos ela, todo freestyler tem que aprender a parar a bola na sola do pé, né meu? Tem que aprender a fazer isso, cara. Então vamos lá, vamos ensinar alguns truques pra você treinar e entender o movimento, tá? Essa é uma manobra que ela é de movimento, você vai ter que perceber com o seu pé ali como que faz pra equilibrar. O que eu vou dar pra vocês são algumas dicas de como treinar esse movimento, tá? Então eu vou deitar aqui no chão, ó. Então galera, a primeira coisa a se aprender é a posição, certo? O ideal, com a mão descansada ou com a mão na barriga aqui pra pegar a bola e não cair na sua cara, que vai acontecer muito. Você pega, ó, levanta a perna, no caso a minha perna boa, porque eu quero aprender primeiro, no caso com a boa, depois você vai pra perna ruim e aí você levanta ela bem pra cima, ó. Então se ela estiver caindo, obviamente que você não vai conseguir equilibrar, certo? Se ela estiver muito pra trás, também não, ela vai cair pra cá. Então deixa na meio tempo ali, meia altura e vamos começar com o primeiro movimento, que é joga a bola e tenta parar ela ali, ó. Joga e tenta parar. Pelo menos não muito na ponta do pé, certo? Mas tenta amortecer ela, tenta não chutar, tenta não fazer assim, né, dar um chute. Joga e tenta equilibrar ela. Joga e tenta equilibrar ela. Vai fazendo isso até pegar essa amortecidinha, certo? Você tem que criar esse, essa amortecida, esse contato maior com a bola. Então vem aqui, jogou e tenta equilibrar. É galera, é complicado porque eu tô tentando fazer difícil o movimento, só que eu já aprendi. E é difícil pra mim simular que eu estou errando, tá ligado? É automático, você joga a bola e ela para. Não é não, produção? Quando você já aprende a fazer, não tem como. Você não erra. Beleza, o primeiro é a amortecida. Segundo, galera, é... Pega a bola com o pé, um em cima do outro, ó. Tá vendo? E aí, traz ela pra cima aqui e vai tentando tirar o outro pé, ó. Aos poucos. Pra tentar fazer o quê? E equilibrando ela, ó. Mesmo que ela vá cair pra cá, você tenta ajustar. Se ela for cair pra lá, tenta ajustar. Pra poder fazer esse equilíbrio sem muita chatice, tá ligado? Vamos lá então, galera. A terceira dica de treino que eu vou dar pra vocês. A gente vai precisar sair da quadra um pouco. Porque aqui só tem grade, tem um murinho baixo. Não dá pra fazer. O que eu quero mostrar é que vai precisar de uma parede agora. Que você tem aí, com certeza, em algum lugar na tua casa, uma garagem. E por que, galera, aqui vai precisar de uma parede? Porque é importante pra você pegar o feeling. É legal, por exemplo, na sua casa. Se você estiver ouvindo uma música ou assistindo um filme, alguma coisa. Deita lá na cama, no sofá, enfim, no chão, do lado da parede. E começa a fazer o movimento que eu vou ensinar pra vocês agora. Vamos lá então, galera. A parede vai ficar do meu lado direito porque eu estou treinando com a direita. Tá bom? Mas se você for fazer com a esquerda, põe a parede da tua esquerda. Olha que legal. Pega a bola, encosta ela na parede aqui. Sobe o pé. Depois de aprender já a fazer dos outros jeitos, sobe aqui, ó. E tenta equilibrar ela, apoiando na parede a bola mesmo. Certo? Apoiando ela aqui, ó. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai tentar tirar ela da parede, ó. Ela tá na parede. Opa! Descolou um pouquinho. Qualquer coisa, volta pra parede. E aí, galera? Olha que legal. Eu tento descolar ela um pouquinho. Ela vem pro lado. Opa! Opa! Qualquer coisa, se ela cair, eu venho pra cá de novo. Certo? Então volta, opa! E tenta encostar ela na parede de novo. Ó, vou jogar pra cima, hein. Vou unir a dica anterior agora. Jogo. E aí já parou na parede. Aí tá ali na parede, certo? Vamos tentar equilibrar, ó. Tira da parede um pouco. E aí vai aprendendo. Vai tentando fazer o equilíbrio ali. O equilíbrio esse que é inteiro no pé, no tornozelo. E aí dessa forma, galera? É legal por quê? Porque aí você vai aprendendo a fazer um pouquinho de cada coisa. Outra dica, que é a quarta e última dica de hoje, é... Tenta usar um tênis, né? Qualquer tênis que você tiver aí. Ou até um chinelo é melhor do que descalço. Porque é plano em vez de ser o pé curvo, certo? Então é mais fácil pra aprender assim, no tênis. Aí você já pode aprender com qualquer tênis. Porque, sinceramente, no sole não vai fazer diferença. Se é um tênis bom, se é de sair, se é de jogar boliche. Sei lá, o tênis que você vai usar. Mas você vai conseguir aprender o sole com qualquer tênis aí. Desde que ele tenha uma superfície mais retinha, né? Aqui embaixo, assim, ó. Na sola. Sole. Sola do pé. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Sole stall, né? Que é parar a bola na sola. É uma manobra muito importante no freestyle. É legal pra você fazer aí, sei lá, mostrar pros teus amigos. Em alguma apresentação. Não precisa dedicar tanto tempo como nos treinos de lower, nos treinos de cabeça e outras manobras, enfim. Porque essa você vai aprendendo aos poucos. Descansando, ouvindo uma música. No fim do treino, você joga a bola, tá alongando lá e vai tentando. E eu aprendi assim, na paz e na tranquilidade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí qual que é a próxima malabra que você quer aprender. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreve caso não seja inscrito. E tamo junto.